Vitor Cuesta entra na mira de novo o clube e pode deixar o Botafogo. Cuesta pode deixar o Botafogo, rumo a um gigante nordestino. O zagueiro argentino é um dos pilares do time comandado por Bruno Laje e que caminha a passos largos para ser o grande campeão do Brasileirão. O jogador de 34 anos chegou ao futebol carioca em 2022 junto ao Internacional. Inicialmente, Cuesta foi emprestado ao Botafogo que, em 2023, acertou a compra definitiva do defensor. Todavia, agora, o jogador começa a ter o nome especulado em outro clube, o que vem gerando comentários por parte da torcida do Glorioso. Tudo começou quando a Rádio Carve Deportiva de Montevideo publicou que Cuesta é um dos alvos do Fortaleza. O clube procura um zagueiro experiente e vê o argentino como ótima possibilidade de suprir as suas necessidades. Tudo começou quando a Rádio Carve Deportiva de Montevideo publicou que Cuesta é um dos alvos do Fortaleza. O clube procura um zagueiro experiente e vê o argentino como ótima possibilidade de construir uma defesa sólida, após investir pesado no setor ofensivo. E aí, torcedor do Fortaleza, o que você acha sobre a contratação do zagueiro argentino Vitor Cuesta? Você acha que o zagueiro irá ajudar a construir uma base sólida na defesa?